Quem? Bip Bop Ah, vocês dois Vocês dois podiam só me deixar em paz Eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui Bip Bop Olha, eu não quero arranjar problema hoje Vocês saíram daqui que vai ficar tudo bem Bip Bop Hã? 3, 2, 1, go Bip Bop Bip Bop Bip Bop Bip Bop Se inscreva. Se inscreva. Eu tô vendo como é. Bip e bop. Você tá mesmo empurrando meus limites, cara? Skibbop. Bem, que tal você morrer? Bip e skibb. Não me faça fazer isso, cara. 3, 2, 1, go. Bip e skibb. 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 Já chega! Eles levaram tudo que eu tinha. Agora eu fui obrigado a viver em um ciclo. Correndo e me escondendo de coisas que eu não posso nem ao menos controlar. Que te amaldiçoem. Amaldiçoem você e o que eu trouxe você pra esse mundo. Bip. 3, 2, 1, go. E aí, vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.